Olha, fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso pra sair de uma cabine de imprensa igual eu fiquei hoje. Também fazia muito tempo que eu não tinha que ativamente tampar a minha boca porque eu tava com vontade de gargalhar no meio de uma cena que era pra ser tensa. Também fazia muito tempo que eu não assistia a um filme que supostamente deveria ser sobre feras gigantes lutando e que gasta tanto tempo em conspirações imbecis corporativas como eu senti nesse filme aqui. E quer saber a melhor parte? Eu me lembro exatamente qual foi a última vez que eu me senti exatamente dessa forma foi lá com o nosso queridinho Jurassic World Dominion e acho que todos nós lembramos muito bem qual foi o final dessa história, não é mesmo? Então sim, meus amigos, sem muito mais enrolação eu acho que eu encontrei aquilo que eu não achei nem que estava procurando o Jurassic World 2023 aqui com o Mega Tubarão 2 e eu faço questão de já começar esse vídeo respondendo aquele comentário imbecil que provavelmente vai ter aqui nos comentários ou pelo menos eu espero que eu tenha conseguido falar a tempo pra evitar que esse comentário surja. Então vamos tirar logo isso da frente pras crianças poderem se acalmar e depois os adultos vêm aqui e conversam comigo, fechou? Rafa, você não gostou porque você não entendeu o filme? Mega Tubarão é pra ser exagerado, é pra ser ruim, é um filme trash, divertido. Se esse for o seu caso, se esse for o seu comentário eu devo dizer que eu concordo com você, olha que surpresa eu concordo com 50% do que você falou na verdade e é exatamente por isso que eu gosto demais do primeiro filme eu concordo que o filme não se leva a sério eu concordo que o filme mira no trash e que quer divertir ali que consegue inclusive justamente pelo exagero, pelo absurdo mas eu não concordo com a parte do é ruim de propósito até porque eu não acho o primeiro filme ruim eu acho ele da hora, divertido e acho que ele faz tudo o que faz de propósito então ele não é ruim e nem é de propósito eu acho um filme simples, desprovido de lógica mas que foca em um grupo de personagens principalmente no personagem principal específico, né? e naquela situação de ter que lidar com um mega tubarão que escapou é simples, é divertido, é eficiente não é nenhuma obra-prima, mas poxa, funcionou pra mim mas dito isso, esse segundo filme pegou absolutamente tudo que eu gostei no primeiro e decidiu que ia fazer diferente quase como se ele estivesse me punindo por tudo que eu gostei no primeiro filme ah, você gostou da simplicidade da trama do anterior? então toma aqui, complexidade, seu desgraçado, engole complexidade pra que tanto corporativismo? pra que tanta trama? pra que tanto plot twist num filme que se chama só o mega tubarão, cara? ah, você gostou daquelas situações diferentes e criativas que a gente colocou o protagonista versus o mega tubarão? então toma aqui, vamos colocar tudo igual e ainda vamos colocar ele lutando contra seres humanos por que que eu estou assistindo as cenas do Jason Statham lutando contra pessoas numa mina de carvão em um filme que se chama mega tubarão, cara? ah, você gostou do mega tubarão ser a principal ameaça do filme que se chama mega tubarão? então toma o polvo aqui, ó, engole esse polvo cara, por que, mano? por que? vocês tinham literalmente a sequência mais fácil do mundo inteiro nas mãos de vocês, cara? tava praticamente pronta pra ser escrita e vocês conseguiram errar, cara pô, é uma incompetência num nível tão estratosférico que me deixa sem palavras, cara o filme tava pronto, mano a sequência tava pronta era só inventar um motivo pra que o tubarão maior ainda do que o filme anterior conseguisse escapar e fazer a galera ter que chamar o Jonas que já venceu um desses tubarões pra ele enfrentar esse novo desafio aqui que vai ser ainda mais perigoso cara, eu tava pronto gente, esse roteiro tá pronto é a coisa mais fácil do mundo mas não o que que os caras decidiram fazer? surpreendentemente, eu repito o que que os caras decidiram fazer? tudo ao contrário, mano e é cômico se não fosse triste mas eu vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje porque pra quem não me conhece eu sou o Rafa Camargo esse é mais um episódio triste do quadro Refuse e eu convido você pra vir comigo porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa muito bem, meus queridos e minhas queridas antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado na minha carinha mais uma vez e faz a sua parte aí a gente tem aquele combinado caso você seja novo aqui no canal de você fazer teu lado e eu faço o meu eu trago uma crítica mega sincera aqui pra vocês e você deixa seu like aqui embaixo ativa o sino de notificações se você for novo por aqui se inscreve no canal também é claro pra não perder nenhum dos próximos conteúdos e também é claro se você gosta do tema amanhã eu e o Dom lá do canal Pimenta Nerd que nós temos um podcast junto o podcast Refuse de Pimenta vamos falar sobre filme de tubarão os melhores os piores quais são aqueles que nos fizeram chorar e eu tenho certeza que eu vou trazer esse aqui pra lista do Se Me Fizeram Chorar então você não vai querer perder e agora sem dito isso venha comigo mergulhar junto nas profundezas mais profundas de Mega Tubarão 2 Mega Tubarão 2 é a sequência direta pro surpreendentemente divertido Mega Tubarão sendo que agora o Jonas Carecão está do lado de Wu Jin liderando uma equipe pra explorar as profundezas mais profundas do oceano o que é isso rapido? profundezas mais profundas? que papo é esse? sim eu estou lendo a sinopse oficial essas duas palavrinhas aí foram escritas na sinopse oficial inclusive eu vou deixar até aqui na tela a sinopse oficial pra vocês acompanharem comigo tá? porque vai ser importante a gente seguir por meio dela a viagem dessa equipe entra numa espiral de caos quando uma operação de exploração mineira sem escrúpulos ameaça a missão e os obriga a entrar numa batalha arriscada na luta pela sobrevivência desde enfrentarem megalodontes colossais e saqueadores ambientais implacáveis os nossos heróis vão ter que ultrapassar enganar e superar os seus impiedosos predadores numa pulsante corrida contra o tempo e bom uma coisa que não dá pra negar é que essa sinopse é verdadeira diferente de Jurassic World Dominion então pelo menos tem um ponto a favor desse filme mas eu acho que a própria sinopse prova um pouco do meu ponto né cara pô que zona velho que zona de sinopse quanta informação mano é uma bagunça cara é tudo uma bagunça e a sinopse reflete isso e não é aquela bagunça desmiolada sem sentido mas gostosinha do primeiro filme não cara aqui foi uma zona generalizada mesmo velho na boa tão zoneada que eu nem sei muito bem por onde começar cara eu anotei tanta coisa no começo desse filme no meu caderninho só que aí chegou num ponto da história em que eu só escrevi eu tenho aqui o caderninho peraí em um determinado ponto da história eu escrevi tudo ao contrário em um determinado ponto da história eu literalmente escrevi a palavra FOMMA-SE nada faz sentido eu escrevi isso inclusive talvez seja legal a gente começar desse ponto aqui vou começar justamente descrevendo o momento em que eu escrevi a palavra FOMMA-SE nada vai fazer sentido e depois a gente vai voltando pra falar dos outros pontos bom vamos lá tem um momento em que a equipe tá a 7.500 metros de profundidade caminhando pelas profundezas do oceano usando armaduras alá Homem de Ferro porque segundo o roteiro eram somente essas armaduras aí que eu permiti que eles não explodissem pela pressão da água tá ótimo eu compro essa ideia cara não precisa ficar me explicando muito mais tá de boa faz sentido? não faz mas não tem problema nenhum não fazer sentido tem um monte de coisa que não faz sentido no primeiro filme com o Jesus Thetan lá dele conseguir parar um mega tubarão com uma corrente mas dane-se cara fazer ou não fazer sentido com a vida real não me incomoda em nada o meu problema é quando o filme começa a quebrar incessantemente as suas próprias regras como é o caso do que acontece aqui na hora que eu escrevi porque a gente tem uma perseguição nessa mesma sequência aí lá no fundo do oceano e aí a máscara de uma personagem racha somente pela rachadura uma pequena rachadura na máscara dela a cabeça dela explode pela pressão da água o que faz sentido tá? o filme deixou isso bem explicado o problema na real o problema vem agora porque aí cinco minutos depois o Jason carecão tira o capacete pra nadar mais rápido naquele mesmo lugar pra girar uma válvula lá e nada acontece com ele cara ah não mas o filme vai explicar pô não com certeza o filme vai explicar porque que a cabeça dele não explodiu e a da mina explodiu vai explicar com certeza e aí eu te juro por Deus cara eu não tô inventando isso mano você vai assistir você vai ver que eu não tô mentindo enquanto a gente vê ele nadando vem a voz da menininha que tá ali com eles perguntando pra uma outra mulher lá por que que a cabeça dele não explodiu pela pressão da água moça aí ó a menina perguntou tá vendo eu falei que o filme ia explicar pô o filme não vai me deixar na mão eles vão explicar e aí a mulher eu juro por Deus cara eu juro por Deus que isso é verdade a mulher responde pra menina não garotinha a cabeça dele não explodiu porque não é assim que a pressão da água funciona nessa profundidade né e fim de cena bora pra próxima porra vai tomar no cu vai tomar no cu você vai se recusar a me explicar sério que você botou essa frase dela falando não é assim que funciona só que você também não quer me explicar como é que funciona é sério isso mano pô pelo amor de Deus cara se isso aqui não é pra eu dar risada pô eu não sei nem o que é mano pelo amor de Deus cara e situações como essa que eu acabei de explicar rolam pelo filme inteiro cara eu anotei mais umas quatro aqui mas eu não vou ficar gastando cartucho de graça e vou guardar é claro pro iminente plano sequência que eu vou fazer desse filme inclusive já vou deixar claro aqui eu vou passar esse plano sequência na frente de muitos outros tá legal porque esse aqui mano é disparado o que mais me dá material inclusive falando em plano sequência só um recado rápido pra vocês o plano sequência do Flash já tá 60% finalizado e vai ser oficialmente o maior vídeo da história desse canal porque eu não tinha odiado tanto aquele filme até reassistir ele mas enfim voltando pra Mega Tubarão são muitos os absurdos do roteiro desse tipo tá ligado de que eles estabelecem uma coisa numa cena e aí na próxima cena já não faz mais sentido aquilo que eles acabaram de estabelecer porque meio que dane-se cara não tem ninguém ligando pra nada nem pro roteiro e nem pros personagens cara que assim ó de verdade personagens é um show à parte pra gente discorrer no detalhe do plano sequência mas eu vou trazer dois aqui pra vocês pra provar um ponto eu te juro por Deus eu não estou inventando isso tem um personagem nesse filme que se chama Lance e a única coisa que a gente sabe do Lance é que ele faz cosplay cara é Mega Tubarão eu te amo cara esse cara aqui ó vou até colocar fotinho dele na tela se não tiver a imagem do cara no trailer o nome desse cara é Lance e ele faz cosplay e é isso que eu sei sobre ele cara pô filme pelo amor de Deus cara você tem que se esforçar um pouco mais velho pô um pouquinho mas nem é muita coisa tem que se esforçar um pouquinho mais só pô compara isso com o primeiro filme cara que também vamos deixar bem claro não é um primor de personagens complexos mas poxa vida cara sem reassistir o primeiro filme eu ainda me lembro de que tinha uma mina meio badass eu lembro que tinha o chefão mercenário eu lembro que tinha uma mãe preocupada com a filha tinha o Bobo Alegre puxa saco do chefe pô a galera tinha um pouco de personalidade não era muito tá ligado mas eles tinham um pouquinho de personalidade mais personalidade do que faz cosplay cara pô isso não é nada cara o nome dele é Lance e ele faz cosplay isso não é um personagem porra até meu personagem do RPG que eu jogo de mesa tem muito mais profundidade do que o Lance que faz cosplay mas bom voltando a segunda personagem que eu quero falar é uma loirinha que eu nem sei se ela aparece no trailer também e que tipo assim gente no momento em que essa mina apareceu no filme a primeira hora que ela abriu a boca eu pensei essa mina é má essa mina é vilã e adivinha só o que aconteceu ah que isso Rafa avisa que tem spoiler meu aviso de spoiler Rafa se liga truta pô pelo amor de Deus é mega tubarão que a gente tá falando aqui tá ligado que porra de spoiler vai tô voltando pô gente é foda esse filme cara qual que é o motivo dela ser má pra história olha essa aqui eu faço questão de contar no detalhe presta atenção o motivo dessa mina o motivo dessa mina que você está vendo aqui na tela ser malvada na história o que é um grande plot twist é porque ela quer ser promovida na agência que ela trabalha que na verdade é uma agência conspiratória de roubo ambiental eles estão na verdade infiltrando lugares submersos e tentando prender o Jason porque ele é uma ameaça pra esse grupo de contrabandistas ambientais e ela tenta prender ele e o grupo dele pra ela conseguir essa promoção porque ela também é casada com um cara que mora ali com ela e que tá lá embaixo fazendo uma operação dentro de um submarino que tá afundado ô raça pera pera só um minuto pera 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 por que você tá falando tanta coisa de empresa num filme que chama mega tubarão pois é eu também quero entender isso cara por que que eu tô assistindo a tanta baboseira corporativa chata cara e tudo que eu queria ver é o Jason carecão lutando contra um mega tubarão imenso isso é tão difícil cara por que que ao invés disso eu tô vendo uma cena dele sendo sequestrado e o sequestrador acordando ele pra falar que vai matar ele o que também não faz muito sentido e os dois brigando numa mina de carvão por que que eu tô vendo isso num filme que se chama mega tubarão cara pô isso vai além da minha compreensão cara isso me deixa irritado mano é muita burrice velho por que que vocês estão tentando colocar uma cena tipo missão impossível de dois personagens secundários que absolutamente ninguém se importa tentando escapar de uma base militar dentro de um filme que se chama mega tubarão cara isso vai além da minha compreensão é tanta baboseira e enrolação com cenas que até tinham potencial cara mas que são jogadas fora que ó na boa mano eu realmente não entendo porque essa sequência que eu comentei com vocês agora aí do capacete da mina explodindo e tal pô ela tem um potencial tão grande cara essa sequência que eles estão nas profundezas mais profundas pô eles estão literalmente no ponto mais fundo do oceano cara tinha muito potencial ali pra me mostrar umas criaturas bizarras imensas que eu nunca vi na vida nem na telona criar tensão mostrar bizarrice aí os caras fazem o que colocam uns 6 7 jacarés estranhos ali pequenos o jacaré do tamanho do braço do Jesus Tenten e vida que segue bora pra próxima cena corporativa bora pra cena da chefona contrabandista ameaçando ele e o grupo dele porque é claro que é isso que eu quero ver né filme a chefona do contrabando esse é o nome do filme afinal não é mega chefona 2 porra cara quanto idiotice nesse roteiro mano pois se pelo menos essas histórias paralelas que não envolvem a porcaria de um tubarão gigante porra que tá no título do filme cara se pelo menos essas cenas fossem boas velho mas elas não são mano pô parece história de criança cara aí o chefão malvado prendeu os mocinhos e disse que ia roubar todas as riquezas do oceano pra ganhar 1 bilhão de dólares nossa 1 bilhão papai bilhão com B isso mesmo 1 bilhão esse diálogo é real mano esse diálogo não é piada ele tá no filme então assim gente um desastre cara cara de verdade muito chato e eu realmente tava pronto pra ir embora no meio do filme só que aí veio o terceiro ato ai que alegria Rafa ficou bom não 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 fica bom já vou tirar sua ilusão agora não fica bom mas ficou um pouquinho melhor é claro só que não foi por isso que eu fiquei no filme eu fiquei na sessão porque eu achei inacreditável a escolha dos caras aqui mano tipo pô sério acredite se quiser o grande chefão desse filme o grande vilãozão o grande boss monstruoso das profundezas do oceano não é um mega tubarão é um polvo porra eu acho que eu gosto desse filme cara eu acho que eu gostei pensando bem agora ele é muito insano um filme que se chama mega tubarão tem um polvo gigante no final que é o chefão porra se isso não é tiração de onda eu não sei o que é tiração de onda os caras fazem um clímax com 3 mega tubarões menores do que o filme anterior inclusive botam o Jason Carecão pra lutar ali com os 3 no background e por background eu quero dizer que não tem foco nessa treta porque a montagem do filme fica cortando pra cena que eles realmente querem dar peso que é o polvo gigante atacando uma ilha lá e a galera da ilha e eles também ficam cortando pra umas cenas de umas iguanas cara sei lá uns lagartos estranhos ali que tão prevenindo uma outra parte da galera de entrar num helicóptero num filme que se chama pô não dá esse filme é demais pra mim pô sério isso aqui é inacreditavelmente ruim cara que desgraça de filme uma decepção mano uma palhaçada e que de verdade gente é meio que ver pra crer eu se tivesse no lugar de vocês me ouvindo falar tudo isso que eu tô falando eu provavelmente não estaria acreditando eu provavelmente estaria pensando nossa mas o primeiro filme é tão legalzinho ele deve tá exagerando esse cara aí tá exagerando pô eu te entendo mano eu também estaria assim eu super te entendo é difícil acreditar em tudo isso que eu tô falando porque a sequência era muito fácil cara era muito fácil acertar com esse filme então a minha recomendação final pô falando sério é assista ao filme e veja se eu estou mentindo depois você volta aqui nos comentários e me conta se eu tô mentindo em alguma coisa ou é claro também existe a opção de você só esperar eu soltar o meu plano sequência desse filme quando ele sair em aluguel digital porque pra mim nem o Jason carecão contra tubarões lá nos últimos 10 minutos porque é só nos últimos 10 minutos que acontece isso mas nada conseguiu justificar a quantidade de idiotice desse roteiro que sem dúvida alguma é o pior que eu tive o desprazer de assistir em 2023 porque pra mim Mega Tubarão 2 é tão ruim que não dá pra terminar cara pô que filminho tosco mano e agora é claro eu quero saber de vocês o que acharam de Mega Tubarão 2 cara pô esse aqui foi embaçado mano se você gostou olha cara repensa duas vezes antes de comentar tá legal mas comenta aqui embaixo pra eu saber ainda assim se curtiu esse vídeo não esqueça de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho porque eu vou ajudar essas próximas unidades muito obrigado pela gente todos e até a próxima tchau